Garotos do forró da Bahia Agora me diz por não ter meu amor Quando eu te merecia você não me deu valor E vai ficar sozinha você vai se arrepender Com esse eu agulho que te faz sofrer Como é que é assim ó Pina louca sai daqui Onde eu te queria você não me deu um sim Pina louca sai pra lá Hoje eu tô em outra você quer me enrolar Pina louca sai daqui Onde eu te queria você não me deu um sim Pina louca sai pra lá Hoje eu tô em outra você quer me enganar Vamos embora Essa pegada é Garotos do forró da Bahia Eu tirei a camisa voando por você Não tava nem aí não queria nem saber Agora me diz por não ter meu amor Quando eu te merecia você nem me deu valor Vai ficar sozinha você vai se arrepender Com esse eu agulho que te faz sofrer Como é que é a galera assim? Pina louca sai daqui Onde eu te queria você não me deu um sim Pina louca sai pra lá Hoje eu tô em outra você quer me enganar Pina louca sai daqui Pina louca sai daqui Onde eu te queria você não me deu um sim Pina louca sai daqui Pina louca sai daqui Pina louca sai pra lá Hoje eu tô em outra você quer me enganar Pina Pina louca sai daqui Pina louca sai daqui Pina louca sai daqui Oh galera massa, isso é garoço do forró da Bahia Escuta só o pancadão aí, hein? Chama! Alô nosso amigo D, na cidade de Pontal Ô senhora! Garoto do forró da Bahia Se liga aí galera que os garotos vai bombar O som da pisadinha todo mundo vai dançar no paredão Tá tocando todo o povo, tá ouvindo a pisadinha diferente Esse é o novo swing Se liga aí galera que os garotos vai bombar O som da pisadinha todo mundo vai dançar no paredão Tá tocando todo mundo, tá ouvindo a pisadinha diferente Esse é o novo swing Arrocha, arrocha, remexe, remexe Venha dançar na pisadinha dos moleque Arrocha, arrocha, remexe, remexe Venha dançar na pisadinha dos moleque Olha a rocha, a rocha remexe, remexe Venha dançar na pisadinha dos moleques A rocha, a rocha remexe, remexe Vem dançar na pisadinha dos moleques Passei na região e todo o povo aplaudiu Em Mundo do Chapéu a galera já ouviu Na Bahia inteira os garotos explodiram Nossa meta agora é invadir todo o Brasil A rocha, a rocha remexe, remexe Venha dançar na pisadinha dos moleques A rocha, a rocha remexe, remexe Venha dançar na pisadinha dos moleques Arrocha, arrocha, remexe, remexe, venha gastar na pisadinha do moleque Arrocha, arrocha, remexe, remexe, quebra, 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 pera Se liga aí galera que os garotos vão bambar Com o som da pisadinha todo mundo vai dançar no paredão Tá faltando todo mundo tá ouvindo a pisadinha diferente Esse é o novo swing, se liga aí galera que os garotos vão bambar Com o som da pisadinha todo mundo vai dançar no paredão Tá faltando todo mundo tá ouvindo a pisadinha diferente Esse é o novo swing Arrocha, arrocha, remexe, remexe, venha dançar na pisadinha do moleque Arrocha, arrocha, remexe, remexe, venha dançar na pisadinha dos moleque Arrocha, arrocha, remexe, remexe, venha dançar na pisadinha dos moleque Arrocha, arrocha, remexe, remexe, venha dançar na pisadinha dos moleque Passei na região, a galera aplaudiu, em burro do chapéu todo o povo já ouviu Na Bahia inteira os garotos explodiu, nossa meta agora é invadir todo o Brasil Arrocha, arrocha, remexe, remexe, venha dançar na pisadinha dos moleque Arrocha, arrocha, remexe, remexe, venha dançar na pisadinha Agora arrocha, arrocha, remexe, remexe, vem pra cá dançar na pisadinha dos moleque Arrocha, arrocha, remexe, remexe, quebra, 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 periga Garotos do forró da Bahia Oh, garotos do forró, e mulheres despicedentes Vamos, senhor É, ali que sempre estou apaixonado, naquela esquina no Brasil do lado Que me encontrei pra curar É, ela já disse que agora é sério, é dessa vez que me desmanteram Que não tem jeito, que vai se separar É, ali que sempre estou apaixonado, naquela esquina no Brasil do lado Que me encontrei pra curar É, é dessa vez que agora é sério, é dessa vez que me desmanteram Que não tem jeito, que vai se separar Eu tô na mesa de um bar, sofrendo de solidão Bebendo e chorando por uma paixão Eu tô na mesa de um bar, sofrendo sem perdão Bebendo e chorando por vida de cã É, ali que sempre estou apaixonado, naquela esquina no Brasil do lado Que me encontrei pra curar É, ali que sempre estou apaixonado, naquela esquina no Brasil do lado Que me desmanteram Que não tem jeito, que vai se separar É, ali que sempre estou apaixonado, naquela esquina no Brasil do lado Que me encontrei pra curar Que me encontrei pra curar Eu tô na mesa de um bar, sofrendo de solidão Bebendo e chorando por uma paixão Eu tô na mesa de um bar, sofrendo sem perdão Bebendo e chorando por uma paixão Eu tô na mesa de um bar, sofrendo sem perdão Bebendo e chorando por uma paixão Eu tô na mesa de um bar, sofrendo sem perdão Bebendo e chorando por uma paixão Alô, todo mundo publicitado, meu parceiro Escuta só o pancadão, aê! Garotos, no forró da varia Tem uma equipe É formal desmantelo A regra que é simples Só precisa estar solteiro As novinhas tiram Quando a minha equipe passa Com o paredão ligado Deixa que galera massa Desce até embaixo Desce até o chão Elas vão descendo Ao som do meu paredão Vem! Desce até embaixo Desce até o chão Elas vão descendo Ao som do meu paredão Garçado não presta não Se solteiro é bom demais Eu chego na balada Mulherada vem atrás Garçado não presta não Se solteiro é bom demais Eu chego na balada As piriguetes vem atrás Desce Todo abração também Nosso parceiro Néxson Pesco pesado Prações Segura garoto E garotos Do forró da varia Tem uma equipe É formal desmantelo A regra que é simples Só precisa estar solteiro As copinhas viram Quando a minha equipe passa Com o paredão ligado Vem! Deixa que galera massa Desce até embaixo Desce até o chão Elas vão descendo Ao som do meu paredão Desce até embaixo Desce até o chão Elas vão descendo Ao som do meu paredão Casado não presta não Se solteiro é bom demais Eu chego na balada Mulherada vem atrás Casado não presta não Se solteiro é bom demais Eu chego na balada As piriguetes Vem atrás O pancadão Eita galera! Olha a sopa gadão! Vamos ver se fica bom no forró? Vamos sarra meninas! Garotos do forró Da Bahia Já filmou tudo de motel Sentado em cima do banco A gatinha assim vai Vem! Sarrando 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 Caro Honda Bar Sarrando Sarrando, sarrando, sarrando de que cano Ela diz que ela é dona, ela é experiente Vai tomar de gosto também, vai tomar de frente Vai tomar de gosto também, vai tomar de frente Vai tomar de gosto também, vai tomar de frente E o bagado gostou Toma, toma, toma Ela diz que ela é top, ela é experiente Vai tomar de gosto também, vai tomar de frente Vai tomar de gosto também, vai tomar de frente Toma, toma gatinha, toma Vai tomar de gosto também, vai tomar de frente Vai tomar de gosto também, vai tomar de frente Vai tomar de gosto Essa brincadeira tá gostosa, hein? Xô Mega Bye Bye Segura meu marquete Segura meu marquete Oh 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 Sega o forro ao vivo Garotos do forró da Bahia Interior, fazenda, na praia cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá no sertão, pra fazer diferente Galante a dor, mas tudo inteligente Interior, fazenda, na praia cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá no sertão, pra fazer diferente Galante a dor, mas tudo inteligente Na fazenda tem cavalo, na cidade tem jaguar Eu só do sertão eu vou cantar Matuto inteligente, matuto inteligente Cheirãozinho gostoso, na cama eu boto quente Matuto inteligente, matuto inteligente Cheirãozinho gostoso, na cama eu boto quente Olha, matuto inteligente, matuto inteligente Cheirãozinho gostoso, na cama eu boto quente Matuto inteligente, matuto inteligente Cheirãozinho gostoso, eu boto quente Interior, fazenda, na praia, cobertura Tenho cara de beleza, mas ninguém me segura Robina no sertão, pra fazer diferente Galanteador, matuto inteligente Interior, fazenda, na praia, cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Robina no sertão, pra fazer diferente Galanteador, matuto inteligente Interior, fazenda, na praia, cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Robina no sertão, pra fazer diferente Galanteador, matuto inteligente Na fazenda tem cavalo, na cidade tem jaguar Eu sou do sertão, eu vou cantar Matuto inteligente, matuto inteligente Cheirãozinho gostoso, na cama eu boto é quente Olha, mas tudo que tá ligente, mas tudo que tá ligente Cheirãozinho gostoso, na cama eu boto é quente Bota pancadão, bota pancadão Alô, galera massa Vamos dançar esse som que é garoto do forró da Bahia Garoto do forró da Bahia Você já dançou? Se não dançou chega pra cá Novinhas estão dançando deixa o paredão tocar Você já dançou? Se não dançou chega pra cá Novinhas estão dançando deixa o paredão tocar Chegou o fim de semana a galera quer dançar Tocando a pisadinha todo mundo quer quebrar Chegou o fim de semana a galera quer dançar Tocando a pisadinha quero ver você quebrar Tocando o novo choque alegrando a multidão O som dos garotos tocando no paredão Tocando o novo choque alegrando a multidão O som dos garotos tocando no paredão que já dançou Se não você chega pra cá As novinhas estão dançando deixa o paredão tocando Você já dançou? Se não dançou chega pra cá As novinhas tão dançando, deixa o paredão tocar Já dançou, se não dança chega pra cá As novinhas tão dançando, deixa o paredão tocar Você já dançou, se não dança chega pra cá As novinhas tão dançando E essa sombra é o paredão, meu filho Opa! 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 Olha, chegou o fim de semana, a galera quer dançar Tocando a pisadinha, todo mundo vai quebrar Chegou o fim de semana e a galera quer dançar Tocando a pisadinha, todo mundo vai quebrar Tocando o novo show, alegrada a multidão O som dos garotos, tocando no paredão Tocando o novo show, alegrada a multidão O som dos garotos, tocando no paredão Vem! Se não dança chega pra cá As novinhas tão dançando Deixa o paredão tocar, você já dançou Se não dança chega pra cá E essa nova pancada, meu parceiro Opa! Se não dança chega pra cá As novinhas tão dançando Deixa o paredão tocar, você já dançou Se não dança chega pra cá As novinhas tão dançando Vamos embora, a gente liga! As novinhas tão dançando As novinhas tão dançando Garotos do forró da Bahia Hoje na balada tem forró boys E a galera quer agir com nós Só o som de jane abre o paredão Os manos e a mina quer curtir o batidão Hoje na balada tem forró boys E a galera quer agir com nós Só o som de jane abre o paredão Os manos e as mina quer curtir o batidão Na cidade gangue e na periferia Essa batida bate, bate e contagia Rola na favela, rola na quebrada No todo canto essa batida é aceitada Se você quer curtir o forró do bom Novinha nois e vem curtir o som Se você quer curtir o forró do bom Novinha nois e vem curtir o som Hoje na balada tem forró boys E a galera quer agir com nós Só o som de jane abre o paredão Os manos e as mina quer curtir o batidão Hoje na balada tem forró boys E a galera quer agir com nós Só o som de jane abre o paredão Os manos e as mina quer curtir o pancadão Hoje na balada tem forró boys E a galera quer agir com nós Só o som de jane abre o paredão Os manos e as mina quer curtir o pancadão Hoje na balada tem forró boys E a galera quer agir com nós Só o som de jane abre o paredão Os manos e as mina quer curtir o batidão Na cidade do Cândido e na periferia Essa pancada bate, bate e contagia Rola na favela, rola na quebrada No todo canto essa batida é aceitada Se você quer curtir o forró do bom Novinha nois e vem curtir o som Se você quer curtir o forró do bom Novinha nois e vem curtir o som Hoje na balada tem forró boys E a galera quer agir com nós Só o som de jane abre o paredão Os manos e as mina quer curtir o pancadão Hoje na balada tem forró boys E a galera quer agir com nós Só o som de jane abre o paredão Os manos e as mina quer curtir o pancadão Eita negócio gostoso Agora quero ver os meninos ralando hein Segura essa pancada aí Alô que espice de Deus Garotos do forró da Bahia Com dedinho na boquinha A gata desce até o chão O uísque rédigo no camarote Não falta não Paredão aumenta o som A farra vai começar Garotos do forró Já chegou para tocar Então rala 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 Vem Agora rala 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 É a dança do rala Vai Olha o pacadão aí Vamos dessa forma gostoso Garotos do forró Da Bahia Com dedinho na boquinha A gata desce até o chão O uísque rédigo no camarote Não falta não Paredão aumenta o som A farra vai começar E os garotos do forró A mulherada vai dançar Assim ó Rala 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 É a dança do rala Rala Ô Não sei o que é que eu faço com o meu coração Preciso esquecer toda essa paixão Mas eu não consigo te esquecer A minha cabeça só pensa em você Você é tudo que sonhei em dia É minha manjeira, minha alegria Mas eu não consigo te esquecer A minha cabeça só pensa em você Na madrugada em meu quarto Fico pensando em você Muito sozinho, abandonado Eu não consigo te esquecer Oh meu amor, vem que eu te amo Eu estou a te esperar Muito sozinho, desesperado Meu coração só quer te amar Na madrugada em meu quarto Fico pensando em você Muito sozinho, desesperado Eu não consigo te esquecer Oh meu amor, vem que eu te amo Eu estou a te esperar Muito sozinho, abandonado Meu coração só quer te amar Não sei o que é que eu faço com o meu coração Preciso esquecer toda essa paixão Preciso esquecer toda essa paixão Mas eu não consigo te esquecer Na minha cabeça só pensa em você Na madrugada em meu quarto Fico pensando em você Muito sozinho, desesperado Eu não consigo te esquecer Oh meu amor, vem que eu te amo Eu estou a te esperar Muito sozinho, desesperado Meu coração só quer te amar Na madrugada em meu quarto Na madrugada em meu quarto Fico pensando em você Muito sozinho, abandonado Eu não consigo te esquecer Oh meu amor, vem que eu te amo Eu estou a te esperar Muito sozinho, abandonado Meu coração só quer te amar Alô, Rosemário Luiz, meu filho Segura aí que você é garoto do forró vivo Garoto do forró da Bahia Alô, meu publicidade Segura o meu parceiro Hoje eu vou sair Eu vou gastar o meu dinheiro Eita vida boa É a vida de vaqueiro Festa, pegação É forró o ano inteiro Esta vida boa É a vida de vaqueiro Hoje eu vou sair Pra gastar o meu dinheiro Eita vida boa É a vida de vaqueiro Festa, pegação É forró o ano inteiro Eita vida boa É a vida de vaqueiro Tá cheio de não Vinha fazendo Mas já fiz ele Hoje eu pego Toda na balada Eu tô solteiro Que vai ser pequena A pegação vai ser geral Farra de vaqueira Mulherada Paca pau Tá cheio de não Vinha fazendo Mas já fiz ele Hoje eu pego Toda na balada Eu tô solteiro Que vai ser pequena A pegação vai ser geral Farra de vaqueira Mulherada Paca pau Hoje eu vou sair Pra gastar o meu dinheiro Eita vida boa É a vida de vaqueiro Festa, pegação É forró o ano inteiro Eita vida boa É a vida de vaqueiro Hoje eu vou sair Pra gastar o meu dinheiro Eita vida boa É a vida de vaqueiro Festa, pegação É forró o ano inteiro Eita vida boa Essa vida de vaqueiro É boa demais Hoje eu vou sair Pra gastar o meu dinheiro Eita vida boa É a vida de vaqueiro Festa, pegação É forró o ano inteiro Eita vida boa É a vida de vaqueiro Hoje eu vou sair Pra gastar o meu dinheiro Eita vida boa É a vida de vaqueiro Festa, pegação É forró o ano inteiro Eita vida boa É a vida de vaqueiro Tá cheio de novinho Fazendo o maior piseiro Hoje eu pego Toda na balada Eu tô solteiro A noite vai ser pequena A pegação vai ser geral Farra de vaqueira Mulherada Paca pau Tá cheio de novinho Fazendo o maior piseiro Hoje eu pego Toda na balada Eu tô solteiro A noite vai ser pequena A pegação vai ser geral Farra de vaqueira Mulherada Paca pau Hoje eu vou sair Pra gastar o meu dinheiro Eita vida boa É a vida de vaqueiro Farra, pegação É forró o ano inteiro Eita vida boa É a vida de vaqueiro Hoje eu vou sair Pra gastar o meu dinheiro Eita vida boa É a vida de vaqueiro Festa, pegação É forró o ano inteiro Eita vida boa É a vida de vaqueiro Vamos embora Galera massa Curtindo forrózão Isso é garoto Do forró da Bahia Meu rei Alô Zé No velho meu patrão Galera definitiva Bahia Garotuzo Do forró Da Bahia Bora balançar Opa, 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 capito Meu sonho Olha só o pacatão Vou botar pra você ver A pisadinha Vou tocando pra você Olha só o pacatão Vou botar pra você ver A pisadinha Vou tocando pra você E a tia vem dançando E a tia vem dançando E a tia vem dançando E os homens tão olhando Essa pisadinha Vai fazer você dançar Doria ou moreninha Quero ver tu requebrar Quebra gostoso Gente manhoso Quebra com o jeitinho Bem gostosinho Desliza triscando Desliza triscando Desliza triscando Que os homens tão gostando Desliza triscando Desliza triscando Desliza triscando Desse jeito tá gostoso Chama papai Desliza triscando Desliza triscando Desliza triscando Desliza triscando Desliza triscando Papá Gabino Meu sonho Cega no fogo Chega junto do chara Desliza triscando Desliza triscando Gatinha vem dançando Gatinha vem dançando Gatinha vem dançando E os homens tão olhando Essa pisadinha vai fazer você dançar Doria ou moreninha Quero ver você quebrar Quebra gostoso Gente manhoso Quebra com o jeitinho Bem gostosinho Quebra com o jeitinho Desliza triscando Desliza triscando Desliza triscando A galera tá gostoso Olha a divisa triscando Desliza triscando Desliza triscando Vem 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 Olha a divisa triscando Desliza triscando Desliza triscando A galera tá gostoso Desliza triscando Desliza triscando Desse jeito a galera amassa Colou viu pai Show Transcrição e Legendas Pedro Negri